Venha comigo Achei, toquei, voou, voltou pra mim Romântica Não sei viver sem ti, não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar uma nova estação É toque intenso, é gosto e cheiro Nosso amor Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar uma nova estação É toque intenso, é gosto e cheiro Nosso amor Venha comigo, quero ser seu alvo Ser a caça ou te caçar Guardar na pele essa vontade Quando te ver me saciar Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim Romântica Não sei viver sem ti, não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar uma nova estação É toque intenso, é gosto e cheiro Nosso amor Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar uma nova estação É toque intenso, é gosto e cheiro Nosso amor Um som batendo no seu coração Nosso amor 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 Legenda Adriana Zanotto